O homem é nada imposto, mas é o nosso querido prefeito Résio Guzmão. Vitória da Crescista responde que dia 29 de novembro, Brasil já se confirmou. O nosso prefeito é um querido, é um homem querido e bem-vindo por toda a cidade. Sintam aí, coisa linda. Fora o momento ser difícil, por conta desse mesmo desgraçado ao qual sentou a vida do nosso prefeito. Mas estamos aqui para homenagear que Deus seja a nossa voz, que nós possamos alcançar de Deus a alegória. O homem é uma voz, que nós possamos alcançar de Deus a felicidade. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal